Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não sabe, eu tô no Brasil e hoje eu vou fazer uma coisa que eu amo fazer quando eu tô aqui. É uma carne deliciosa que a gente vai fazer daqui a pouco para o nosso jantar. Mas antes de saber o que a gente vai fazer hoje para o jantar, se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe um like, comente e adicione o campanelino e campanelino cozinhado sempre notifica quando volta a meter no vídeo no canal, ok? Então hoje a gente vai preparar um hot beef brasileiro. É um prato que eu aprendi quando eu trabalhava em casa de família e eu sempre gostei e nunca fiz para dizer a verdade, mas hoje eu vou fazer. Vamos ver os ingredientes? Então os ingredientes para essa maravilha, a gente vai usar o colchão mole, então essa carne deliciosa, a gente vai usar um pimentão, vai usar cebola, tomate, alho, alho e sal e óleo. Geralmente, nesse molho, nessa carne, entraria um pouquinho de molho shoya, mas eu não tenho, então a gente vai fazer sem. Agora vamos temperar a carne com alho e sal. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Agora eu aqui não tenho espremedor de alho, então o que a gente vai fazer? A gente vai espremer com copo. Como eu dizia minha mãezinha, quem não tem cachorro, vai caçar com gato. Então gente, aqui eu não tenho o machucador de alho, aí eu vou fazer com copo. Agora, para quem não tem o machucador de alho, nós machucamos com o bico, ou com qualquer coisa pesante. Agora, esse peço de carne, em italiano não sei como se diz, mas é o colchão mole, seria o lombo, o lombo mollo. Agora, eu tenho preso dois espiclios de alho e agora eu que a gente que vai fazer com o bico. E se eles acham melhor, devairemos um pouco de alho e sal, já que usaremos para fazer com a nossa carne. Cosê se eles acham... E agora a gente vai temperar a nossa carne. E deixando riposar por 10 minutos, só com isso, por 10 ou 15 minutos, e vamos fazer essa meraviglia. Daqui a 10 a 15 minutos, agora deixando a nossa carne aqui pegar no gosto, daqui a uns 10 a 15 minutos a gente volta para começar a cozinhar. Enquanto ela está tomando gosto, eu aqui vou preparar a cebola, o tomate e o pimentão. Vou cortar eles todinho e depois quando a gente fizer a carne, eu mostro para vocês a continuação. Agora vou cortar todos os peperos, a cipollas e os pomodores. E depois quando a carne será pronta, vou mostrar o que fazemos com isso aqui. Agora vou colocar um pouco de óleo. Agora vou colocar a pimentão no fogo, agora vou colocar um pouco de óleo, e um pouco de azete, e um pouco de aceto. Boa noite! Um pouco de óleo extravergine. Em Brasília eu uso sempre o óleo galo, que é um óleo português. E a aveia com uma aveia de bici, a aveia com esse peço de carne. Mas se com uma aveia ou duas, farota de duas. Como vocês viram, eu tenho temperado esse pedaço de carne aqui, mas já que eu tinha dois, vou fazer todos os dois. E agora com o óleo bem quentinho, eu coloco a nossa carne, aumento o fogo. Agora vou alçá-lo de fogo, e depois relaxaremos cozin a cóchere. Só quando será pronta de girar, é que lhe giro. Lhe giro só uma volta de uma parte. Agora, quando estiver pronta dessa parte aqui, eu viro, porque eu costumo virar só uma parte mesmo. Não fico girando mais de uma vez não. Então quando eu for virar, eu mostro para vocês. Quando eu devo girar, a aveia dele. Ok, eu falei para vocês que quando estiver na hora, eu ia mostrar para vocês esse ponto que eu vi na minha carne. Estou fazendo um arrozinho. Agora, como eu vi o Beto, quando fosse o momento de fazer a aveia dele, esse ponto aqui, eu giro o meu rosto. Olha aqui. Estão vendo como é que eu faço? Ele está bem assadinho. Ele está bem assadinho de um lado e do outro. Mas no meio, ele vai ficar rosa. Não vai ficar muito assado, muito cozinhado. Então, como eu disse, ele vai virar assim. Agora, ele vai ficar rosa. 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 E eu vou tirar. Eu vou tirar. Vou tirar esse molhinho dele também. Agora, eu coloco a panela de novo no fogo. Eu remesso a pêntula no fogo. Meto um gosto de óleo. Um gosto de burro. Eu coloquei um pouquinho de óleo e um pouquinho de manteiga. Pouco a pouco. Não precisa muito, não. E agora, vamos deixar ficar bem quentinha a nossa panela. Agora, nós achamos que devente bela calda a nossa pêntula. Permetere a verdura. Assim que isso aqui estiver bem, bem quentinha, a gente vai colocar a verdura. Agora, nós iniciaremos o peperoni, depois a cipolla e por último o pomodori. Agora, a gente vai começar pelo pimentão, depois a cebola e por último o tomate. Coloquei. Ela está bem quentinha. Vamos colocar o nosso pimentão. Eu coloquei o pedaço de beira ali. Agora, que está bela calda a pêntula. O amício e o peperoni. A peça grossa. Vamos fazer tudo dele. Estou fazendo esse vídeo em todas as duas línguas. Assim. Espero que vocês gostem. Ok. Quando ele dê uma murchadinha, vou abaixar um pouco de fogo. Agora, abaixando o fogo, deixamos o peperoni, assim. Quando ele ficará um pouco murchadinha, vou colocar a cipolla. Mamãe minha, esse é um piato delicioso. Não sei se vocês estão vendo aqui, todo o sangue está saindo do nosso rosbife. Porque ele está mal passado. Então, essa salmourinha, essa água, depois a gente vai colocar junto com as verduras. Quando serão prontas a nossa verdura, esse fogo da carne, vou colocar tudo inscrito. Eu continuo falando um pouco de italiano e um pouco de português. Assim, acontentamos um pouco de tudo. Ok. Apenas de vento aqui o murcho, ele meteremos na cipolla. Assim que ficar um pouquinho murchinho, colocamos a cipolla. Gente, agora o pimentão está murchinho, a gente vai colocar a cipolla. Agora que o peperoni é diventado um pouco murcho, ele meteremos na cipolla. Facciamo murchar um pouco aqui a cipolla e depois metemos o pomodoro. Se a cebola estiver um pouquinho murchinho, a gente coloca o tomate. Agora, como vocês podem ver, está bem moreninho a tomar o pimentão e a cebola. Agora vou colocar o tomate. Adesso, como vocês podem ver, é bem moreninho tanto a cipolla quanto o peperoni. Adesso metemos o pomodoro. Lasciamo ancora um outro paio de minutos. E depois, meteremos a carne. Gente, agora, se está tudo bem moreninho, aí eu vou recolocar a carne. Agora, se está tudo bem moreninho, eu metto toda a levadura na parte e tornamo com a carne. Essa é uma delícia! E agora eu vou colocar todo o brilho que é usado antes da carne. Agora, uma mescoladinha, assim a carne prenderá todo o sabor da verdura e do checo. Esse chogueto que é maravilhoso. Agora uma bela mexidinha para esse molhinho, para entrar bem bem na carne e ficar com esse sabor delicioso. Ok, agora eu vou pegar um pedaço para vocês verem eu cortando, porque aí eu faço a fatia e eu quero mostrar para vocês esse molho. O molho que me faz chover com esse chogueto maravilhoso, guardate. Que coisa maravilhosa. Gente, esse molhinho é muito, muito gostoso. Esse choguetinho é maravilhoso. Adesso. Adesso. Agora eu corto. Adesso, ele talho. cozido. 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 rosa, como deve ser. Tá vendo? Tá bem rosinha, é assim mesmo que a gente gosta. E agora vou preparar o meu pratinho maravilhoso. Eu passo esses dois pedacinhos, esse molhinho gostoso. Ragazzi, essa é uma maravilha. Sembrava duríssima a carne, mas posso assegurar que não é. Ok, agora esperemos o fogo. E agora eu me preparo um belo piato. Agora eu desliguei o fogo e vamos preparar um lindo pratinho pra mim. Vai dar melhor isso, que maravilha. Mamma mia, que fama. Gente do céu, façam. De verdade, vocês vão amar. Agora eu vou botar a carne. Adesso eu prendo a carne com o seu soguetino. Mamma mia, que espetáculo. Que gostosura. E um pouco de verdura. Começo na carne e adesso metemos um pôr de verdura. Um pouco de verdura. E um pouco de verdura. E um pouco de verdura. E um pouco de verdura. Guarda que espetáculo. O meu arroz bife com arroz. E meu arroz bife com riso. E como pode ver dele? Qual o dobilho talhado. Belíssimo. Bele. Bela sangue. Veramente rosa. E aqui, essa maravilha que depois eu faço tudo afeta por meus irmãozinhos. Com essa dessa ele afeta tudo quanto falta para mim fratoria. Mentre eu. Agora eu vou provar para vocês. Essa maravilha. Adesso eu provar o fervor. Com essa gordura. Você como é hora de cena. Hum. Mamma mia, que delícia. Hum. Hum. Gente, é deliciosa. Hum. Façam nas caras de vocês. Vocês vão amar. Vocês viram. Basta que vocês façam com pedaço de carne que não seja muito dura. Essa aqui é coxão mole. Hum. Hum. Fate. Fate. Fate na que. Mamma mia. Fate na casa vossa. De piachará. Marcos e tanto. Marcos e tanto. consigo recordate da brasileirinha aqui. Hum. 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 mm. Hum. Hum. Não faz tanto calor. Gente, aqui tá calor demais. Olha, tá vendo? Mesmo que a minha botei para cozinhar mais, mas tá rosinha. A gente viu só que se eu almeço a minha passada no suguetino bolente, mas é ainda rosa, vê? Que gostura! Quanto é boa! Avete visto como é estado sempre e como é estado veloce? Trovate un peço de carne que não seja muito duro, fatelo porque eu vim pra chorar tantíssimo. Gente, se vocês fizeram isso aqui, venham comentar no meu canal que vocês vão amar! Façam! Não vão se arrepender, ok? Então, por hoje é tudo. Muito obrigada! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um gostei, um joinha, comentem, compartilhem e adicione a campanha, assim vocês vão ter notificas quando eu coloco vídeos, ok? Então, se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem e adicionem o campanelinho, assim que cada vez que eu coloco vídeo vai chegar à notificação da Brasile. É tudo um super bacione, pleno de caldo. Guarda como é o sudo! Fa muito, muito caldo aqui. Vi abbraccio, vi mando um abbraccio caldo, caldo, caldo em Itália e aqui em Brasile vi mando um um abraço a todos quanto fresco, fresco, ok? Um abraço, um super bacione! Tchau!